Você está mesmo? Se você sabe, Leo, isso é você é narrower. Não, não. Você não sabe? Você não vai ver a bebê? Não. Se inscreva no canal para não se inscrever. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Não, não. Como vocês fizeram novas? Não, não. Apenas isso. Vamos ver a gente. Para você. Vamos tomar aqui. Algumas. Como você viu? Mere. Mas... Eu falo de lixo na base, mas eu não sei... Eu sou isso, eu sou isso. Nós estamos todos lá? Eu não sei se a gente que está tão fechado. Eu vou ver a gente aqui. Eu vou ver a gente aqui. Eu vou ver a gente aqui. Eu vou ver que eu estou aqui em casa. Eu vou ver que você não vai fazer isso aqui. Eu vou ver que você não vai fazer isso. Não, eu vou ver. Isso é para nós. Quando nós estamos filmando, nós vamos filmar uma boa mulher. E eu vou contar. E depois que eu vou ouvir, eu vou descer. Vamos lá? Depois que você vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu amor! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Eu sou um caso de vocês, acusar com a vô. Você pode começar. A ou? Eu sou um grande abraço, que eu sou um homem que eu, e um grande gesto de todos os que eu fiz. Então, isso pode ser muito especial. Então, eu vou fazer uma minha vida com o que eu estou. Não é que você pode me matar mesmo. Sele, eu tenho deja a alho. Não tem problema, imersi. Se você gostar de gostar de se sentir com você, se gostar de gostar. Se você gostar de gostar, deixe seu comentar. Porque se tornou com uma vítima. Se gostar de gostar de gostar, não esqueça de gostar de gostar de gostar de gostar. vídeo na blog e de novo para esse vídeo apoplismos caralho